Salve rapaziada, eu sou o Teco Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera, vídeo de hoje, a gente vai sair daqui a pouquinho, a gente fazer algumas compras galera, porque eu tô precisando de algumas roupas, na verdade não são muitas, são alguns shorts na verdade, eu estou meio sem shorts galera, e como a gente vai pra Porto Rico na sétima temporada daqui uns dias, eu preciso de alguns shorts pra poder, de calor né, porque provavelmente lá vai tá muito calor, assim aqui em Cambão, Londrina já tá calor, imagine lá né mano, que é sol 24 horas, riu essas coisas, então eu preciso de um shorts, então a gente vai pegar hoje, vai lá no shopping, fica a Luana, eu e ela, vai lá daqui a pouquinho, a gente tá fumando um rochezinho, naquele naipe, e assim que acabou a rocha galera, a gente vai pegar e vai lá pro shopping, tá preparada pra ir lá gastar um dinheirinho, ou vai pagar um lanche pra nós? Não, eu vou não, eu te compro um presente pra você pagar um lanche, É, aí já mudou a conversa, então galera, assim que o rocha morrer, a gente vai se arrumar, eu já tô arrumado na verdade, vou desse jeito aqui mesmo, só vou colocar um tênis, então você se arruma daqui a pouquinho, pra gente poder ir, porque o shopping fecha 10 horas, é 8 e pouquinho agora, então a hora que deu umas 9 horas, a gente vai, é umas 8 e 50, a gente chega às 9 lá, que é uns 10 minutinhos daqui, a gente vai lá, e eu filmo tudo pra vocês lá, que vai acontecer lá, que a gente vai comprar, mano, então antes de começar o vídeo, já vai lá, deixa o like, se inscreve no canal, E me siga no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui, rapaziada, vai lá, segue tudo certinho, que é em Nikes, fica a presença de vocês lá, fechou? Então bora, partiu pro shopping. Bom galera, né, chegou aqui na ceia, né molequeão, vocês acham mesmo que eu vou numa loja chique, pagar 300 reais num shortinho desse, sendo que aqui ó, ó, 79, e é mais bonito que ele de 300, fala aí amor? Né? Então rapaziada, ó, já vou aqui, vou escolher um shortinho, que eu tô precisando muito, e mano, esse shortinho aqui tá muito bonitinho, e o tecido é bom, Olha esse rosa, será que se eu levar um, se eu levar um rosa é muito frufru? Não, eu queria ter um short de rosa, eu nunca tive um short de rosa, vamos ver aqui rapaziada, acho que ele aqui é, mas eu vou levar um desse, e também será que eu uso? Não sei, né? Tá me chamando de gordo? Não, eu tô me chamando de gordo. Acho que é gê, hein? Acho que é gê, gê. Tá louco, gê, gê, olha o que tem. Ó, papo, papo reto. Deixa eu desabotar aqui, ó. Vai experimentar no provador, né? Eu acho que tem gê, eu vou levar hoje. Mas você vai experimentar? É, claro, mas não sei não se tá podendo experimentar, da última vez eu vim comprar roupa aqui, mas não podia experimentar. Tá filmando o chão, Alex? E esse aqui, bonitinho, esse aqui? Eu gostei desse aqui, ó, de flamingo. Deixa eu ver? Bonito, esse também. GG, olha o tamanho do GG. Não, esse aí tá largo, parece que alguém muito gordinho experimentou, porque olha aqui. Que louco, esse aqui tá de beisado. Esse rosto tá bonito. Será? O povo não vai me achar isso pra mim, não? Depois todo mundo quer isso agora. Pode não. Mas você acha que eu li? Vamos li. Tá. Vai levar só dois? Calma, coração. Vamos experimentar um G desse, um GG desse. Aí, Flamengo, Flamengo lá quem tem. Ah, o Flamengo não tem. É o maior que vocês viram. Tá, três shorts. Será que três shorts tá bom? Ah, tá. Eu já tenho alguns shorts assim já pra usar. E esse aqui não tá tão bonito não. E aquele seu bonitinho lá na frente? Olha aí, amor, por que você não pega aquela sunguinha ali? Ah, sunga, amor. Não usa sunga não, porque marca um negócio desse tamanho, porque tá uma sunga gigante. Ah, meu Deus do céu. É, short assim não vou levar, não. Assim, eu sou gordo, eu agacho, rasga tudo. Então, bora, amor. Vamos lá provar isso aqui, ver se vai dar certo. Segura aí. Por que você não tá esquecendo nada? Por quê? Capacete? É. Olha lá, vamos ver se dá pra provar. Chamaria a rapaziada pra eu ver o G. Apertado, hein, moça? Você tá doido? Vamos ver esse GG aqui. Olha aí. Ah, o rosa tá nervoso. Esse mesmo. É, rapaziada, tem que ser GG mesmo, mano. Fodeu. Tô gordinho. Então, esses aqui. Esse aqui eu nem vou provar, porque tem que ser GG. Então, bora lá trocar. Ó, se liga no Night Pong aí, ó. Apertado. Eu nem sei se eu podia ir antes, mas eu vi. Amor, você tava certa. GG, né? É GG. Foi esse? Rapaziada, fui ali trocar, já troquei. Infelizmente, um dos modelos que eu fui pegar lá não tinha. Eu troquei por esse aqui. É bonitão também. Bem estilosinho. E é isso aí. Eu vou dar uma olhada aqui na loja. Vamos ver se a gente achou alguma coisa, né? E aí eu vou mostrando pra vocês com o decorrer do tempo. Ó, palavra bonita. Então, segurei, rapaziada. Eu vou tentar achar algumas coisas. Tem umas camisetas do Simps aqui bem legais. Talvez eu já levo também, demorou? Bora. Bom, rapaziada. Agora a gente deu uma pausa aqui pra comer. Já comprei tudo que eu tinha que comprar, né? Comprei até mais do que eu deveria. Gastei um monte. Mas quando eu chegar em casa, eu explico pra vocês o que tá acontecendo. O que eu comprei tanto. Agora, né? Vai aqui, ó. Comi um Maczinho deles. Que a gordona queria. Se não comer, você ia ficar até doente. Misericórdia. Mas assim que a gente chegar em casa, eu volto e explico pra vocês tudo que a gente comprar. Tá tudo lá do outro lado, lá. Guardadinho. Tem lá, então. Agora vamos saborear. Lanchinho. Peles. Big Maczinho, né, pai? Não pode faltar. Bom, galera. Demorou um pouquinho, mas a gente já chegou em casa. E, galera, eu vou mostrar agora pra vocês o que a gente comprou lá no shopping, mano. Que era pra mim ter ido lá gastar R$200. E eu gastei quanto? Deu R$500. É, deu mais de R$700. E eu nem podia gastar tudo isso, mas vamos começar aqui, ó. Primeiramente, eu comprei esta bermuda. Ó, uma bermudinha baratinha, delis, bonita. Ela que escolheu essa, né? Ok, comprei esta bermudinha. Eu tava precisando, minhas bermudinhas dessas, eu te miro todas. Comprei essa outra bermuda. Essa aqui eu achei bonitinha também. Aparece uma bandeira de algum país, eu não lembro qual, mas parece. O quê? Estados Unidos? Desse jeito? É, não é? Que pior que não, minha. Tá doido? Os Estados Unidos. O que tem a ver com os Estados Unidos? Eu já tinha na escola essa bandeira aí. Eu não lembro o nome. A cor pode ser parecida, mas a bandeira desse jeito assim é outra. É, quase igual, ó. O que tem a ver? Coloca aí a bandeira da Bell, coloca aí assim, que vai aparecer. Eu tenho quase certeza. Comprei uns shorts rosas, galera. Eu não sei por que, eu adoro as coisas rosas. É tão estiloso. Mais um shortinho rosinha. Tipo, verão, enfim, não tem coisa melhor de usar. Ou shorts assim, eu adoro shorts assim ou assim. É a França? Deixa eu ver. Cadê? Qual que é a da França? Vai vendo aí. Cadê? Aí, tá vendo? É, eu comprei. Mas o que tem a ver com os Estados Unidos? Misericórdia. Aí, a gente comprou essa blusa. Eu achei muito bonitinha. Comprei pra mim essa aqui. Ó, que dá, ó. É um... O Bart. Com o popôzinho de fora. Uma camisetinha bem clarinha da hora. Tava precisando também. Não precisando, mas eu queria uma camiseta. Eu adoro o Bart. E... Quebra. Dei de presente pra ela também. Uma da Lisa. Mais um da Gêmeos. Mais um da Gêmeos. Ó, tá a mesma cor, só que vem da Marte. O que mais? Ah, aqui. Ó, galera. Comprei essas meias aqui. Olha que a gente viu, né? Tava vindo pra pagar isso aqui. Eu vi isso aqui, mano. Se liga. Do Crush. Aquele palhaço doido. Tem do... Do Bart. Com a boca aberta. E ali do Romulo. Do. O que mais? Meia. Meia, galera. Meia. Como eu gostei pra vocês lá no negócio. Eu tenho também. Dois pésinhos da Puma. Recebidos pagos. Esse é os recebidos pagos. Agora, e não nada mais muito importante. Eu queria muito isso aqui. Fazia tempo já. Eu fui lá. Assim, que lindo. Eu já tinha ido lido com a amoreira. Falei, não vou levar não. Acho que não vou usar não. Mas pensando bem, eu voltei lá. Ó, 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 ó. Comprei um óculos. Ó. Chama. Novinho na caixa. Primeira vez que eu tenho um óculos original. Novinho assim na caixa. Deixa eu colocar aqui. A ver se vai ficar estiloso. É que o cabelo não vai ajudar agora. Ó, ó, ó. Obrigada. Dá-se. Agora, pai, tem um óculos original. Tava precisando muito de um óculos. Ou eu tento quando eu volto do trabalho alguma coisinha ou outra trabalhar. Então eu só uso um na cara. Então eu coloco ele. Ou quando vai trabalhar com o Thiago lá, né? Usa o óculos, protege do sol. Fica tudo dead. E aí, rapaziada? Isso foi tudo que eu comprei hoje. Acredito ou não. Mas só esse pouquinho de coisa que a gente comprou. Deu mais de 700 reais, mano. Deu mais de 700 contos. Vocês acreditam nisso ou não? Fazer o quê, né? Essa é a vida. No Brasil, muitos impostos. Muitos impostos. Meia. Deu mais de 100 reais só de meia. Fechou, rapaziada? Então é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente está trajado. Para ir para a próxima temporada de Porto Rio. Porque eu não tinha shorts. Estava faltando. E agora eu tenho. Demorou? Valeu. Falou e... Cheiro de pneu queimado De baburado ao furado O cheiro de fogo e torrado Eu quero com atenção do lado E tira do miolo E eu quero destravar